Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Começando essa programação super importante pra você, uma programação totalmente diferente, uma programação especial Uma programação de, vamos falar de coisas boas em meio a tribulações, em meio a epidemia, tudo isso É um programa pra você realmente ter esperança na sua vida, vamos falar de coisas boas, coisas tristes não, chega né gente Já deu, né, coisas tristes, mas quero falar pra você de coisas boas hoje, viu Mas antes eu quero me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins Que vai te trazer uma palavra de bênçãos pra sua vida, uma palavra de alegria, uma palavra de fortaleza Uma palavra onde você realmente vai se inspirar na palavra de Deus e vai cada dia mais buscar a presença de Deus na sua vida Porque você sabe muito bem que Deus nos protege, né Mas o seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus está aqui também cumprindo a ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu De ide por todo mundo e evangelizar a medida que nós podemos, né, do jeito que nós podemos Nós tentamos fazer alguma coisa para que você se conscientize, seja feliz também na sua vida E receba as bênçãos direto do trono de Deus pra sua casa, pra sua vida, pra sua família É o mais importante hoje é estarmos com Deus, não existe outra maneira, não existe outra fonte, não existe outra fonte, outro caminho Não, é só Deus hoje em nossas vidas, assim como nós vemos nesses dias de hoje, né Conflitos entre Israel, Palestino, Egito, não sei, pra aquele lado de lá, aquelas confusões que a gente não entende muito Mas desde a fundação do mundo que o pau come solto lá, né, não tem jeito, meu Deus do céu, viu É só Deus mesmo no controle de tudo Mas como eu falei pra você, é que nós fizemos um programa antes falando das pestes, das epidemias Que o povo de Deus e também aquele povo que não serve a Deus conseguiu passar aquelas epidemias que aconteceram de 100 em 100 anos Até chegar desde 1320 a 100 anos, cada ano, cada 100 anos acontecia uma coisa ruim, né As pragas, as pestes, aquelas coisas todas que aconteceram Mas o que acontece? O Senhor, nosso Deus, Ele está no controle de tudo Nós estamos em 2020, que aconteceu isso aí, né Essa coronavírus Estamos em 2021 carregando herança da Covid para 2021 Mas, meu amado irmão, minha amada irmã Nós temos que ter a esperança em Cristo Jesus Temos que ser fortes, fiéis a Deus, que tudo vai dar certo É, a cura pela, corrida pela cura da Covid Já são aproximadamente 182 remédios e 99 vacinas em teste É o povo correndo atrás da bola Os especialistas, os médicos, os laboratórios Todo mundo correndo para que seja feita esse remédio, essa vacina Para que dê eficácia Mas, o mais importante de tudo, não é nem isso O mais importante é a mão de Deus, viu É a mão de Deus estar conosco para nos alertar Para nos proteger de todo o mal E nos ajudar nesses tempos difíceis Tempos no qual muitas pessoas estão passando por problemas, né Muitos problemas estão acontecendo Mas o mais importante é que Deus está no controle de tudo Nós já temos notícias boas, né Notícias boas que, como eu falei Deus está no controle de tudo E nós temos que agradecer muito a Deus por tudo que vem acontecendo Mas a Bíblia nos diz, em Mateus 24 As pestes, as pandemias, as epidemias, pandemias e por aí vai indo, né O virologista que diz que os principais Dos principais autores da pesquisa Se recordam que nossa motivação era a MERS Porque a doença ainda estava ativa na Arábia Saudita Mas observamos a atividade do remédio Redenzivir Em diferentes coronavírus Que teve vários coronavírus, né E ótimo para que isso tenha ajudado as pesquisas da Covid-19, diz ele Mas o que eu estou falando para vocês aí? Que os cientistas já, em 2017, já estavam... Parece até que eles até sabiam que ia acontecer essa coisa aí do Covid, né 2017, 2017, 2020 aconteceu Aí o que acontece? Eles já estavam estudando um remédio para ajudar Que não tem remédio, né Remédio assim, para proteger mesmo, não tem ainda Mas o que eu falo para vocês? Nós estamos no Brasil Eu vou falar de Brasil, né No Brasil nós estamos assim Vacinando, tá? As pessoas falam que está muito devagar Mas eu acredito que Não tem como, gente Não tem como Porque nós dependemos de outros países O maior país produtor de remédio É a Índia e a China Então nós dependemos do IFA deles Mandarem para fazer a vacina Se estivesse no Brasil o IFA, né Então praticamente já estaria muitos e muitos vacinados, né Por exemplo, nos Estados Unidos já estão vacinando a garotada de 15 anos Os jovens de 15 anos já estão sendo vacinados Está sobrando vacina lá E outra coisa, o turista vai para lá Quem pode, né Vai para lá e também já pode se vacinar Com aquela vacina deles lá Que protege mais de 90% Onde eu quero dizer para você que a notícia é boa O Brasil vai chegar, gente Muitas pessoas estão tomando vacina Até pessoas de 47 anos com comorbidade já estão tomando Então vamos ter um pouquinho de paciência Que é difícil O Brasil são mais de 250 e tantos milhões de pessoas Entendeu? Aí o que acontece? Muitos metem o palco dizendo que não tem como Está devagar demais Mas não tem É assim mesmo Está acontecendo devagarzinho As pessoas estão tomando vacina E vai cair Essa peste, essa covid Vai cair em nome do Senhor Jesus Cristo Vai cair O povo vai ficar curado Porque é Deus que está nos dando a cura Não vem do homem A cura não vem do homem A cura vem de Deus É Deus que dá inteligência É Deus que Inspira os cientistas Para que estudem Para que vá fazendo os cálculos E vai dando certo E vai eliminando esse maldito vírus E as pessoas voltam a viver Quantos amigos nós perdemos, gente? Pelo amor de Deus, né? É Facebook, não dá nem para abrir mais Cada dia que você abre É um amigo teu que foi Então fica difícil Entendeu? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos proteger Pedir a Deus proteção Temos que orar, gente É, nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito, não Nós temos que pedir proteção a Deus Orar Salmo 91 nos diz No versículo 10 Nenhum mal te atingirá Praga nenhuma chegará a tua casa A tua tenda Então temos que nos proteger Como que nós vamos nos proteger? Com água Com água De um sabão Com álcool gel Com máscara Não Vamos sim usar isso aí Porque o Ministério da Saúde diz que protege, ajuda Então vamos Eu quando eu vou na rua lá Que às vezes a gente esquece Passa a mão naqueles corrimão, né? Nessas caras coisas Já vou na loja lá E tomo banho de álcool gel Entendeu? Passo álcool gel até na máscara E uso duas máscaras Entendeu? Não é questão de medo É questão de você se proteger Porque Deus pede pra você se proteger Tem gente que desafia as coisas que Deus fala E acaba se ferrando Não pode, gente Temos que obedecer Porque Deus dá inteligência Pra os cientistas do Ministério da Saúde Da OMS E eles falam o que a gente tem que fazer Pra nos proteger E nós temos que obedecer Hoje em dia o nosso objetivo é obediência Primeiro as coisas de Deus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais nos será acrescentado E nós às vezes fazemos as coisas totalmente diferentes Não queremos saber de nada Andamos conforme a gente quer Mas não é bem assim, viu? As coisas tem ordem e tem decência Principalmente no reino de Deus Muitas pessoas sofreram Tiveram problemas Famílias Inlutadas Sim Mas, meu Deus É Deus no controle, gente A gente não pode fazer nada O que nós podemos fazer é orar Pedir a Deus Que conforte os corações de todos E que também nos proteja Proteja o povo Que venha o remédio Que venha a vacina Para que nós possamos Estar felizes Por que eu falei pra você Que seria um programa totalmente diferente Apesar do povo Falar desses remédios Tem um que não pode falar mais mais Ivermectina O pessoal toma Esse negócio todo aí Diz que ajuda Antes Não sei Não posso falar Porque eu não sou médico Só simplesmente estou falando O que que fazem Estou falando do que que fazem Mas o que acontece Vou falar dos Estados Unidos O espelho Por exemplo Israel está em guerra lá O pau está comendo solto O pessoal não quer nem saber De máscara Álcool gel Vacina Não querem saber de nada Eles querem pau Brigar mesmo O pau está comendo solto Já morreu mais de 100 pessoas lá Então o que acontece É desde o início do mundo Que acontecem Esses problemas lá Mas vamos falar dos Estados Unidos O que que está acontecendo Nos Estados Unidos O presidente comprou Vacina para Três tantos de gente Nos Estados Unidos A não ser a população Nos Estados Unidos Acho que não chega A um bilhão não É Por exemplo Vamos supor No Brasil 250 mil Habitantes Vamos pôr assim 250 ou 300 mil Aí que ele comprou 900 300 milhões no Brasil Vamos dizer Vamos para o Brasil 300 milhões de habitantes Ele comprou 900 900 milhões de vacina Então vai sobrar 60% E o que acontece Aí vacina jovens Vacina turistas Vacina o povo dos Estados Unidos Todinho Com a Pfizer E a Pfizer tem 95% Parece mais de 90% De eficácia Contra as variantes E contra o coronavírus O que está acontecendo Em Nova York Gente Estão tirando a máscara Já É O povo está lá Até lugar fechado Disseram hoje Que estão tirando a máscara Não estão usando nem máscara Mais O que é isso O que você acredita Que seja isso Eu Para mim Eu acredito Que seja a mão de Deus Seja uma bênção De Deus Em nossas vidas E vai chegar no Brasil Vamos ter um pouquinho De paciência Vamos se cuidar Mais um pouco Vamos nos cuidando Nos protegendo A gente pode ficar em quarentena Em casa Vamos ficar gente Não facilita Fica Vai chegar a nossa vez Deus vai nos abençoar E já está nos abençoando Está vindo de pouco a pouco A vacina Mas está conseguindo Vacinar Muitas pessoas Parece que nós somos O quarto país Que mais vacina Então por aí Você tem que ter a paciência Calma Deus está nos abençoando já Deus não vai nos abandonar Ele nunca nos abandona Porque nós somos Seus filhos E Deus vai nos ajudar Nessa batalha Nessa luta Nesse problema Deus vai curar o Brasil Assim como está curando Tantos países É o momento agora O pior que nós já passamos O que que acontece Por exemplo Tem mais de Ontem mesmo Foi 2.500 pessoas Ou mais 2.536 Se eu não me lembro Que foram a óbitos Ontem No dia de ontem Ontem foi dia 13 de maio Libertação dos escravos Dia da libertação Da escravatura Pela lei áurea Então ontem foi 2.536 óbitos No Brasil São Paulo Mais de 500 Então não é o momento Da gente brincar Relaxar Não Mesmo depois Eu tomei a vacina Já a primeira dose Mesmo que você tome a vacina Continue se cuidando Eu tomei a AstraZeneca Que ela tem Acho que uma faixa De 60% De Assim de proteção Ótimo Glória a Deus Que está aplicando Todo mundo está aplicando Não escolha a vacina Toma a vacina Que estiver no posto O que acontece Vamos sair dessa Julio a gente toma A segunda dose E vamos Continuar nos Protegendo Porque não Nós não tomamos A vacina dos Estados Unidos Nós estamos A de Oxford Mas ótimo Glória a Deus Deus vai nos proteger Mesmo assim Então você toma cuidado Para de arriscar Sua vida Aliás Um pequeno descuido Um pequeno descuido Você pode Se complicar Pode pegar Esse maldito vírus Que isso é Um maldito vírus Invisível Gente Você não vê Deus vê Mas você não Entendeu? Mas você tem que Tomar cuidado Você tem que Se proteger Passou a mão De corrimão Pegou na mão De alguém Esqueceu Às vezes a gente Esquece Eu fui atender O rapaz Lá quase que eu atendo Eu fico rico Pega a minha máscara Porque o cara Não está contaminado Mas a gente não sabe A gente tem que se proteger Às vezes ele pode Estar com coronavírus E pode não ter sintoma Nenhum Outro já tem Cada organismo Atende diferente As reações Então meu amado irmão Eu por exemplo Tomei AstraZeneca Tive febre Calafrios Entendeu? Dor de cabeça Dor no corpo No joelho Mas passou Foi coisa rápida Melhor acontecer isso Com a gente Do que se arriscar É verdade? Então a gente tem Que tomar cuidado Então a notícia boa Que eu queria trazer Para você É que nós já estamos Até acabando o programa Hoje é rápido Uma pincelada Rápida Saber que Deus Está no controle De tudo Deus está nos abençoando Ele vai nos tirar O Senhor Deus Vai mandar vacina Para todos Nós vamos nos libertar Desse maldito Viro Vamos ser uma nação Diferente Vamos depois desse problema Tudo que nós jamais esperávamos Passar por isso Passamos Vamos se entregar Nossa vida Nosso coração Todo nosso ser Ao Senhor Jesus Cristo Gente É o momento de fazermos isso Não vamos brincar Não vamos evangelizar Vamos aceitar O Senhor Jesus Cristo Como nosso Senhor e Salvador Vamos buscar a Deus Buscar o reino de Deus E a sua justiça Em primeiro lugar Primeiro lugar Busque a Deus Depois o resto Vem acrescentado Já estamos sendo abençoado Já estamos sendo abençoados O Senhor está nos livrando Desse maldito vírus O que nós podemos fazer Para agradecer a Deus Fora a sua morte de cruz Que ele fez por nós Senhor Jesus Cristo Deu sua vida Na cruz Por cada um de nós Por você Você acha que Deus Quer que você fique Se contaminando Com esse maldito vírus Do inferno Não Deus quer te proteger Meu amado irmão Mas você tem que fazer Tua parte também Se proteja Use máscara Álcool gel Fique em distanciamento social Isolamento Quarentena O que der para você fazer Para te ajudar É para te ajudar Você faça isso Entendeu Porque Deus está nos abençoando Está mandando a vacina Nós vamos Já estamos tomando vacina Já vamos nos libertar E com a glória de Deus Estaremos livres Deste problema Coisas muitas Poderão acontecer Mas Deus está no controle De tudo Ele que controla Nossa vida Ele que controla Nosso ser Ele que nos dá vida Nos dá total proteção De tudo o que é ruim É Deus que nos protege Às vezes você vê Uma carga Uma coisa diferente Horrível Aí você fala Eu não passei por isso Claro que não Porque Deus te protegeu Quando a gente vê Esses jornais aí Meu Deus do céu Dá uma tristeza No coração da gente Só nesta semana Que passou Foram crianças Pais batendo em crianças Crianças indo a óbito Por motivo dos pais Eu acredito Que isso não é pai São demônios Demônios atingindo as crianças Tadinha das crianças Mas são anjos de Deus Deus os protege E esses que fizeram isso Infelizmente já sabem Para onde vão Vão para o inferno mesmo Sabe Vão para o inferno Isso se um bicho Aceitar eles lá Porque são pior que ele Meu Deus do céu Matar filho Você está doido Deus me livre Sangue de Jesus Cristo Tem poder Então é isso Que você vê Nas notícias No jornalismo Porque o mundo Está em decadência O mundo está revirado O mundo está Um mundo sem Deus O mundo não quer saber de Deus O mesmo mediante Esses problemas De coronavírus Mediante todos Esses problemas Do povo Se afastar de Deus Deus cuida da gente Porque Deus A palavra do Senhor Nosso Deus Nos diz que Deus Amou o mundo De tal maneira Que enviou o Seu Filho Jesus Cristo Para salvar a todos Para morrer por todos Para perdoar os nossos pecados Naquele madeiro Da cruz Do calvário Para nos dar a vida eterna Escrever nosso nome No livro da vida Nos curar De todas as doenças Inclusive no antigo testamento Nos diz Na passagem No antigo testamento Que se nós Nós obedecermos a Deus Buscar Obedecer os seus mandamentos Buscar as suas leis Ser uma pessoa fiel Correta Mediante a presença de Deus E Deus se agradar da gente Nós nem ficaremos doentes É a palavra de Deus Que nos diz Qualquer programa Que eu for fazer Agora A partir de agora Eu vou pegar Esse versículo da Bíblia E vou pôr para vocês Não ficaremos doentes Se formos obedientes A palavra de Deus Ao que Deus pede Para que nós possamos fazer Mediante Agradar o coração de Deus Somos pecadores Somos terríveis Somos sim Olha como está o mundo O que que fazem Jovens Jovens de 20, 21, 22 anos Só fazem coisas ruins Roubam Obedecem a palavra Que está em João 10, 10 O ladrão Vem Se não Para matar Roubar E destruir Esses jovens Estão fazendo isso Mas o Senhor Jesus Cristo Veio para dar vida E vida em abundância Imagina o futuro Desses jovens Essa semana aí Foi dois Um de 20 anos E outro de 21 Meteram bala E matou os dois Na hora Entendeu? É isso que o jovem Está vivendo Sendo dominado Pelo inimigo de Deus O diabo está levando A vida deles E eles não estão Percebendo O risco Que estão correndo Eles estão roubando Matando Roubando E destruindo Às vezes por um celular Por um auxílio emergencial Por uma bicharia Perdem a vida Não passam de 30 anos É difícil Porque não tem A compaixão De entregar Sua vida Para Deus Aceitar O Senhor Jesus Cristo Como o Senhor E salvador Da sua vida Eles querem viver Do jeito que eles querem Ser terrível O nosso mundo Hoje É como nos tempos De Noé Os tempos de Noé Era assim também Os tempos de Sodoma e Gomorra Hoje nós somos piores Do que Sodoma e Gomorra Desobedecendo totalmente A palavra de Deus Casam-se homem com homem Mulher com mulher E desobedecem A palavra do Senhor Nosso Deus Então fica difícil A vingança de Deus Está vindo Está vindo Contra a humanidade Porque a humanidade Não está obedecendo A palavra de Deus Que é o mais importante Inclusive eles zombam Das coisas sagradas Das coisas do céu Das coisas de Deus Eles zombam E nós pagamos o preço Deus sabe dividir as coisas Mas Infelizmente Nós também Caímos no pacote Pagamos Sofremos as consequências Do que os abomináveis fazem Porque o inimigo O mundo Jaz no maligno Assim diz a palavra de Deus O mundo Jaz no maligno O mundo Não quer saber de Deus Por isso O mundo está sofrendo As consequências A mão de Deus Está pesando Contra aqueles Que o negam Contra aqueles Que não querem Saber de Deus Contra aqueles Que não aceitam Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida A mão de Deus Está pesando Contra todos E estamos sofrendo As consequências Mateus 24 Nos diz Tudo o que irá acontecer Prepara-te Meu amado irmão Minha amada irmã Se proteja Mas Deus protege os seus O livro do Apocalipse Nos diz Que Deus Protege os seus Deus cuida da gente Deus ele quer O nosso bem Deus quer nos abençoar E já está nos abençoando A todo dia Nos dando alimento Nos dando a saúde Nos dando tudo O que nós precisamos Meu Deus Vamos agradecer A Deus por tudo Gente Ele já está nos dando A vacina Vamos ficar livres Desse maldito Covid Nossa vida será diferente Uma vida agora Constante Em buscar a Deus Em constante oração Estarmos na presença De Deus Aceitando ao Senhor Jesus Cristo Esse Covid Para mim foi Um sistema De que antigamente Eu nem Nem me preocupava Em falar de Deus Nem me preocupava Em pregar o Evangelho Nem sabia Mas pela graça Pela misericórdia De Deus Deus despertou No meu coração Esse momento De falar dele De ajudar Os meus irmãos A explicar as coisas Deus me dá O entendimento O que eu tenho Que falar para você O que eu tenho Que falar para você A palavra de Deus Diz para nós Ide por todo mundo O Senhor Jesus Cristo Mandou os 70 discípulos Ide por todo mundo E pregar o Evangelho Quem crer E por batizado Será salvo Quem não crer Será condenado No livro do Apocalipse Também nos diz Que Deus Ele protege Todo o seu povo E santos de Deus É protegido Que somos nós Nós não nos consideramos santos Porque nós somos pecadores demais Mas Deus Ele nos considera santos A medida que nós aceitamos A medida que nós aceitamos O Senhor Jesus Cristo Revestimos no poder de Deus Somos revestidos De vestes brancas Seremos transformados O Senhor Jesus Cristo Está voltando E vem buscar a sua igreja Vem buscar os seus santos Vem buscar todos aqueles Que são lavados e remidos No sangue de Jesus Cristo Meu amado irmão Minha amada irmã Faça uma reflexão Na sua vida Pelo amor de Deus Faça uma reflexão Na sua vida Aceite ao Jesus Cristo Aceite ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Nós estamos no fim dos tempos No fim de tudo Olha a guerra acontecendo lá em Israel Já E tantos Tantos poderios Dos grandões Do mundo Poderosos Querendo dominar tudo Anticristo Está às beiras aí Para surgir E para blasfemar O nome de Deus Enganar Muitos dos escolhidos Se você não se aprofundar Na palavra de Deus Não orar Você vai ser enganado Assim como diz O livro de Joel O meu povo foi enganado Por falta de conhecimento A Bíblia é a sua base É a minha base É a nossa base É a palavra de Deus É a palavra viva É a palavra viva No nosso coração É a palavra de Deus Precisamos Estar Em constante oração Em constante contato com Deus Precisamos entregar Totalmente Nada de falsidade Em nossa vida Porque Deus Tudo vê Tudo sabe Tudo conhece Deus é onipotente Onipresente Onisciente Ele está em todos os lugares Ele tem todo o poder Ele conhece tudo Te conhece Antes de você ter nascido Deus já tinha te formado E já te conhecia É muito poder É poder total É 100% poderoso Nosso Deus Ele que comanda tudo Manda o vento O sol A lua As estrelas O oxigênio Que nós respiramos Ele nos dá tudo Que nós precisamos Nós por outrora Deus é o nosso Deus é o nosso eterno juiz Jesus Cristo É o nosso advogado No tribunal de Cristo Ele será o nosso juiz Que vai julgar Todos os nossos problemas Tudo o que fizemos Aqui na terra Um dia prestaremos Um dia prestaremos contas a Deus É Meu amado irmão Minha amada irmã Eu fiz esse programa Para te dar uma alegria A qual é a alegria? Que nós estamos nos libertando Desse maldito covid Em nome do seu Jesus Ainda tem problema ainda Mas de pouco a pouco Vamos saindo desse problema Porque Deus está nos abençoando É Deus que está nos protegendo Nos abençoando E nos dando vida E Ele vai nos dar a vida eterna Meu amado irmão Minha amada irmã Eu estou chegando Ao final do programa A alegria que eu quero dizer Para você é essa Que nos Estados Unidos Já estão tirando a máscara A população quase toda Está vacinada Em Israel já foi Quase todo mundo vacinado também E nossa vez aqui no Brasil Vai chegar também Vamos ser todos vacinados Não corra da vacina Vá Tome sua vacina Proteja a sua vida Mas não só sua vida Proteja a vida do seu próximo também Tá? Então você toma vacina Coisa simples, gente Eu estou bem também Já estou Graças a Deus Estou ótimo Entendeu? Então meu amado irmão Minha amada irmã Faça uma reflexão na sua vida É Deus Você tem que pedir a Deus Proteção Orar Entregar sua vida para Deus Pedir Ou faça uma oração Deus protege-me a vida Meu Senhor Ó Senhor Tu me destes a vida Protege-me Senhor Cura-me todas as enfermidades Abre as portas Porque eu posso arrumar emprego Porque tem gente que está desempregada Passando problemas Aflições Famílias Até sendo despejadas Isso é injusto Num país tão rico Como o nosso Brasil Tão justo Quanto a corrupção Come solto A corrupção Eles dizem que é justo, né? Mas eu acho injustamente Quando um pai de família É despejado E os políticos Não tiraram um centavo Dos seus salários Para ajudar Essa é a verdadeira injustiça E a corrupção Que come solto Hoje em dia Os corruptos Mandam em tudo Aqui no Brasil, né? Então, meu Deus do céu Infelizmente Nós estamos Em um problema De decadência Enquanto as pessoas Os grandões também, viu? Não buscarem a Deus Não se arrependeram Dos seus pecados Das suas injustiças, né? Contra o povo brasileiro Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Meu amado irmão Minha amada irmã Estamos chegando ao fim Do programa E peço a você Que ajude a gente aí Escreve no canal Tá? Clica no sininho Compartilha Ajuda a gente aí No nosso programa aqui Palavras de esperança Jesus Cristo está voltando E com a graça de Deus Tem mais dois vídeos Que vocês assistirem aí Se puder Nos ajudem, tá bom? Deus abençoe você Sua casa Sua vida Sua família Até o próximo programa Eu sou seu grande amigo Seu irmão E Cristo Jesus Lanterlins Que todos os dias Está aqui com você Fazendo esse programa À medida que Deus nos concede Tá bom? Que a paz do Senhor Nosso Deus Esteja com você Tchau, tchau E até o próximo programa Inscreva-se No nosso canal Compartilhe Clique no sininho E Deus abençoe você Tá bom? Tchau, tchau Até o próximo programa Vida de amor Vida de amor Vida de amor Legenda Adriana Zanotto